O colonialismo é um sistema de exploração para os estrangeiros de um território que não é dele, naturalmente. Nós, angolamos, temos a obrigação de honrar essa memória histórica e partir para a construção de uma sociedade cada vez melhor. A colonização portuguesa em Angola deixou marcas que até hoje estão presentes na memória dos angolanos. Na visão do historiador Simão Sunduila, o tráfico de escravos em Angola contribuiu para a acumulação de ricasas do colonizador. E nesta reportagem cita alguns dos pontos de onde partiam os escravos. Temos no norte o Malimbe, o Malembo, o Malimbe. Então temos a Baia de Cabinda, que era um centro importante de exportação de escravos. Temos a Foz do Rio Zé, com Pinda, Porto Rico. Depois temos a Ambris, temos Benguela Velha, que é o novo Porto Ambuim, a antiga Benguela Velha. E temos São Filipe de Benguela, a atual cidade de Benguela. Todo esse dispositivo era para exportar escravos para o outro lado do Atlântico. Mas nenhuma destas cidades superava a emblemática da escravatura. São Paulo de Luanda estão com seus sítios. O sítio do Balezão, embaixo da fortaleza. Sem a fortaleza de São Miguel não há Luanda, Luanda colonial. Porque isso servia na defesa da cidade, contra as incursões dos guerreiros do interior. Então temos o palácio Dona Ana Joaquina, né? Até hoje continuamos a chamar a senhora Dona. Era a Angulana, uma das maiores traficantes escravos no século XVIII. Traficava os próprios irmãos. E ela conseguiu construir, não é uma residência, um palácio à altura da potência de um Estado. Cerca de 40% dos escravos africanos que foram vendidos nos países da Europa saíram de Angola. Depois de rei de Portugal, havia um vice-rei, que era o governador da Luanda. E quando a princesa Zinga vem falar com ele para... Ele diz à princesa Zinga que não vamos sair daqui. A princesa Zinga diz, mas essa é a nossa terra. É assim que se faz no mundo, você ocupa a terra. Ele diz que não podemos sair daqui. Para nós é uma questão de vida, de morte. A Zinga diz, epá, vamos fazer a guerra. O vice-rei diz, epá, eu não aconselho a princesa, a guerra. Não aconselho. Mas a Zinga foi e tentou resistir. Perdeu uma pátria de um dongo, conquistou um outro reino e continuou a resistir sob várias formas, durante quase um século. Os portugueses entraram para Angola, tendo como base a teoria reinante nos países europeus no século XVII, o mercantilismo, que tinha as minas como a principal riqueza do Estado. É por isso que houve essa ocupação de Luanda. Para Simão Sinduila, a história de Angola tem cinco séculos. Temos quatro séculos de escravatura e temos um século de não-escravatura. Este sociólogo recorda algumas das consequências sociais vividas na altura no acesso ao ensino. O acesso ao ensino superior no período colonial dependia também do fator racial, se era branco ou preto, e dependia da sua origem social, da sua proveniência social. A perda de valores morais e cívicos que a sociedade reclama hoje, no entender do sociólogo, são marcas negativas do colonialismo. O colonialismo impôs traços culturais conforme os seus próprios interesses. impôs uma religião, impôs formas de estar, impôs a cultura do medo, impôs a cultura da violência, impôs... Quer dizer, trouxe aspectos que vieram, por exemplo, destruir o espírito de solidariedade, que é muito comum nas sociedades tradicionais, nas comunidades banto. Enfim, há uma série de valores. O forte alcoolismo, a prostituição, vários traços de comportamento que hoje reclamamos como sendo problemas da nossa sociedade, em grande medida, cresceram ou vieram mesmo, ou tiveram origem no período colonial. E estas influências negativas do ponto de vista social também afetaram a consciência de muitos angolanos, na medida em que o ser humano é produto das reproduções que tem na sua mente do passado, como defende este psicólogo. Essas representações, elas vão perpetuar, porque essas representações vividas no processo de colonização vão passar para os nossos filhos por identificação, para os nossos netos por identificação, e significa dizer que muito do que nós tínhamos antes da colonização desapareceu. Hoje em dia, a gente tem uma forma de perceber, uma forma de sentir, uma forma de pensar. Hoje em dia, a gente tem as nossas memórias totalmente diferentes das memórias, das percepções, dos sentimentos, dos pensamentos, etc., que tínhamos anteriormente. Cansados da repressão colonial, os angolanos uniram-se, lutaram pela sua liberdade e conquistaram a independência. Houve uma grande emoção sobre Angola, sobre os angolanos, perante isto. Com a conquista da liberdade, os angolanos começaram a traçar e a dirigir o seu próprio destino. Em nome do povo angolano, o povo, a independência de Angola. em nome do povo angolano,